Fala galerinha, beleza? Domingo vocês. Bom, vou fazer um vídeo aqui bem rápido aqui, não liguem pra bagunça aqui, é bagunçada mesmo pra caramba. O momento é uma parada, é o seguinte, eu vejo várias gente fazendo a divulgação desse adaptador aqui, o Blue Retro, o Blue Station 2, mas eu não vi nenhum falar desse ponto negativo aqui, porque a galera faz uma divulgação, mas não fala os dados negativos. Ele é um ótimo adaptador, sem dúvida, eu tô jogando aqui de algum, tem mais ou menos alguma hora, ainda não vi um problema, tá, de desconectar. Uma dica que eu vou dar é o seguinte, atualiza logo ele, tá, porque alguns jogos como Call of Duty não vai pegar. Eu atualizei aqui, tá, já tá na última versão. A versão que eu tenho aqui é a versão mini. Eu tô usando um controle da Daryon, tá, é uma vantagem que vai pegar qualquer controle do Blue Retro, esse aqui é um controle da Daryon, dá mais a fritura que eu comprei. Ele é bom, tá, mas tem um dos controles melhores, como os da 8-bit e do. Bem, é o seguinte, o lado negativo desse bicho aqui é que é o seguinte, tu vai ter que ficar parecendo toda vez, tá. É isso que é chato. Ele não te salva, infelizmente, a memória do, quando tu parei ali, tu vai ter que ficar salvando toda vez. Vocês podem estar vendo ali? Tão jogando Castlevania? Mas toda vez tu vai ter que fazer o pareamento, tá, toda vez tu vai ter que fazer o pareamento. Essa é a versão aqui, é a versão mini, a versão pequena, eu pretendo futuramente pegar outra versão, tá. É bom, mas isso é chato, porque tu tem que ficar pareando toda vez, cara, toda vez, toda vez, toda vez, tá. Outros controles mais vagabundos aqui, esse aqui que é um controle Pro, eu não considero ele como um controle, até porque não tem ele pra vender no Brasil, ainda não vi, mas com certeza se, quando tiver, vai ser o olho da cara, né. Mas é um controle Pro. Ele vai pegar outros controles vagabundos? Vai, mas, né, quem gosta de qualidade aí, eu sugiro pegar um controle melhor, tá. É a dica que eu tô dando. Infelizmente, é isso, não salva a configuração de pareamento, beleza? Valeu!